Alexandre XR300, mais uma vez na Titan 2001, 125 Dessa vez eu não vou pela BR, porque tá muito buracada né, seria judiado e mágico uma bichinha aqui Eu vou aqui seguindo esse Santana, show de bola Olha, Santana bem conservado Do cabo, solta o gostinho Parabéns Olha, CB500X Opa, o para-choque do Santana tá meio E aí, vamos dar um pau nessa 500X? Tá, uma 500X Estamos aqui em Prazeres Jaboatão dos Guararapes E pro lado dali tem o... O monto dos Guararapes O monto dos Guararapes Aqui dá pra ver o alto da capela Eu vou pro lado de cá, que é melhor que eu faço Vamos deixar a faixa da esquerda livre pra quem anda mais Costume de andar de XR Essa moto aqui, ela já andou Mais de 140 mil Acredito que já deve estar nos 160, 170 O... Velocímetro original Junto com o odômetro, né? Pifou lá pelos... Acho que 120 mil Por aí Ou seja, ele tinha zerado E já tava com mais de 20 mil Aí... Troquei Aí com 500km O que eu troquei e pifou Aí trocou na garantia Aí colocou outro Aí eu acho que rodou até uns 30 mil E pifou também Aí botou outro Eu já perdi as contas de quantos velocímetros já colocou aqui Os que eu troquei e o que o meu irmão trocou Salve para a Motowash E também para a Gráfica Ponto 1 Fica tudo aqui A Motowash fica logo ali nessa rua E a Gráfica vocês conferem aí nos vídeos que tem ensinando o caminho Ali tem três cegonhas Deixa eu ir devagarinho por aqui Quinta-me astea detectada Um beijão Um beijão Tem um beijão Um beijão Vamos que vamos Aqui é titanzeira, meu velho Da pra ir aqui, eu pensava que essa faixa acabava, mas não Mais uma vez aqui passando próximo ao aeroporto Por aqui mesmo, vamos de boa Agora o semáforo parece que tava com defeito, tá apagado Agora acabou Então vamos ver agora a titanzeira no trânsito Aqui é cinquenta, olha lá, é sessenta Olha o gás Essa galera fralda os... não sei quem é que faz Eu comprei um bujão, coloquei, aí no meu bujão tem um manômetro Aqui ele indica se o bujão tá cheio, meio ou vazio, né Mas quando eu coloquei, acusou meio Agora pesado, né Pesado igual... igual normal É bronca, meu velho Olha aqui a direita... Olha aqui a direita... O ônibus vai passar na frente não Entrou também Aí você cuida com a traseira do ônibus, viu Que ele vem na sua direção, ó Cara, eu tô andando aqui alguns dias com essa titãzinha Aí quando eu... Vou pilotar de novo a XRE, meu amigo Eu acho que a moto vai sair empinando Essa aqui tem um quilo de torque, a XRE tem quase 4 quilos 3.8 parece, 3.7 Alguma coisa assim Se eu não estiver enganado Salve para o motogrupo Road Race É o Clebson Barros Louis Racer Magnata da Hornet Deixa eu voltar aqui para a direita Se não já vai fechar Os semáforos são muito bons, né Esses... Tem múltiplas funções Agora quando cai aquele pé d'água Aquela chuva forte São os primeiros que pifam No projeto não fizeram direito para evitar que entrasse água Olha a pipoca, olha a água Fui Fui